Olá pessoal, tudo bem? André Bona, Blog de Valor, e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Hoje é o dia do quadro Pergunte ao Bona, que é quando eu respondo as perguntas que vocês colocam nas redes sociais. Lembre-se que é muito importante sempre você colocar a hashtag Pergunte ao Bona, porque quando eu vou olhar as perguntas pra poder selecionar aquelas que eu vou responder, eu sempre dou um filtro lá na tela com a hashtag. Então coloque sua dúvida sempre com a hashtag, porque aí pode ser que eu selecione essa dúvida pra responder aqui, beleza? Beleza? Então, arrecado padrão, antes de começar a entrar na pergunta, se você ainda não é inscrito no canal, não sei por qual motivo, então não sei por que você já deveria ter nascido inscrito, seu pai já deveria ter inscrito quando você nasceu, então se você não inscreva-se e marque o sininho aqui embaixo pra receber as notificações de cada novo vídeo que eu publicar, beleza? Então quando você faz isso, eu fico muito feliz, eu falo, ó, o pessoal tá gostando, vou continuar publicando novos vídeos aqui. Então isso é importante pro canal, tá? Então vamos à pergunta de hoje, que é da Tainê. Acho que eu falei o nome certo, da forma correta, né? Então vamos à dúvida dela. Olá, André. Minha dúvida é sobre fundos de investimento. Antes de investir, sempre é bom ler o regulamento. Isso, exatamente, isso aí. Em alguns fundos, encontra a seguinte informação. Terrorista essa frase, né? Então, a Tainê continua aqui, né? Gostaria de saber em que momento isso pode acontecer e se isso acontece com frequência. Ela pergunta, você já passou por isso? Eu gostaria de mais explicações sobre esse tipo de risco, visto que eu não achei nada na internet. Obrigado. Bom, vamos lá, Tainê. Seguinte. Os fundos, eles têm algumas coisas que eles têm que colocar obrigatoriamente, tá? E essa frase está entre as obrigações que o fundo tem que colocar nos regulamentos. Agora, como a sua pergunta é de ordem prática, vamos lá. Nunca vi isso acontecer em fundo DI nem fundo de renda fixa, tá? Aí o risco é mínimo de isso acontecer. Agora, nos fundos de risco, isso pode sim acontecer de acordo com o nível de risco que o fundo tem. Então, não é só essa frase que vai dizer que isso vai acontecer, mas é você entender o que o fundo faz. Então, um fundo, por exemplo, como a gente fala, vamos falar um fundo de ações que opera por análise fundamentalista, que escolhe as ações por análise fundamentalista, e ele faz o que a gente chama de long only, que é só ficar comprado em ações, sem alavancagem, sem nada. Ele não vai zerar, só se todas as empresas que ele comprou quebrarem ao mesmo tempo, tá? E mesmo assim ele zeraria, ele não ficaria negativo, perfeito? Então, isso é difícil. É difícil não, eu diria que é impossível, né? Impossível é uma palavra muito forte também, mas eu diria que beira isso, né? Beira essa impossibilidade. Na prática, eu nunca vi acontecer. Existem alguns fundos, dentro da categoria de multimercados, a categoria de multimercados, como eu já falei em outros vídeos, ela dá muita liberdade para o gestor. Então, dependendo do tipo de estratégia que o gestor utilize, se for muito alavancada, pode sim gerar esse problema. De concreto, eu lembro de um caso que aconteceu, que o fundo quebrou, sim. E como é que você pode observar se esse fundo pode acontecer isso? A melhor forma de você observar isso é a seguinte, olha só. O que faz um fundo ter esse tipo de possibilidade? É ele ser um fundo alavancado. Alavancado, eu já falei, é operar com mais capital do que ele possui, tá? Quando um fundo opera alavancado, ele também vai ter momentos de rentabilidade muito expressiva, positiva. E é esse que é o momento de risco, porque se um fundo altamente alavancado está dando prejuízo, ninguém fala dele, ninguém quer investir nele, ninguém nem toma conhecimento. Agora, quando o fundo começa a entregar uma rentabilidade maravilhosa, assustadora, o que acontece? Todo mundo, pô, eu quero também esse fundo aí, o pessoal está ganhando dinheiro pra caramba, não sei o quê. E aí, o que acontece? E aí você está nesse tipo de risco. Então, uma forma de você se ligar, você pode pegar a rentabilidade desse fundo ao longo do tempo, não é que você vai projetar novas rentabilidades, porque isso não é possível. Mas você vai ver as variações. Pô, esse fundo tem um mês que ele dá 10% positivo, tem outro mês que ele dá 15% negativo. Então, esse tipo de variação muito violenta sugere um pouco mais de alavancagem, ou existência de alavancagem. E normalmente essa alavancagem faz com que a oscilação deste fundo seja ainda maior do que a oscilação natural da própria bolsa. Então, eu me lembro que tinha um fundo que ele fazia até propaganda no aeroporto de Congonhas. tinha lá e tal, 300% no ano tal. Meu Deus do céu. Você olha um negócio e está lá, 300% no ano tal, no aeroporto, você fala, pô, os caras descobriram o mapa do tesouro, e estão ali, e eu que sou um otário, não tenho dinheiro lá e não estou ganhando. E a gente fica todo mundo com a sensação de estar todo mundo ganhando dinheiro, e só você que não. E aí, o que aconteceu nesses momentos que esse fundo especificamente teve essa situação? Um monte de gente foi colocar dinheiro no fundo, e depois, por causa da alavancagem, o fundo quebrou. O fundo continuou operando. Então, quando um fundo dá uma rentabilidade assustadoramente elevada, você pode ter certeza que a contrapartida pode acontecer também. Então, um fundo, você olha lá, o índice Bovespa deu 20% no ano, o fundo, a Selic deu 10, ou vamos botar, o índice Bovespa deu 40% num bom ano, 40% de rentabilidade. O fundo deu 90%, deu 100%, deu 150%, ele está alavancado. Então, esse tipo de fundo, se ele opera nesse tipo de rentabilidade, muito acima, muito discrepante, pode ter certeza que ele tem alavancagem. Então, aí sim, esse risco vai acontecer. De uma forma geral, o que eu tenho para dizer também, para acalentar o seu coração, Tainé, é o seguinte, hoje, assim, via corretoras, existem fundos agressivos, os fundos alavancagem e tal, mas, neste tipo de alavancagem, eu não me lembro de um fundo que faça dessa forma que as corretoras colocam, porque isso é muito ruim, uma pessoa pode comprar lá desavisada e perder tudo. Então, normalmente, eles não estão acessíveis ao mercado, são acessíveis ao mercado de varejo dessa forma, não. Então, assim, achei muito legal a sua pergunta, muito interessante, mas, na prática, isso não acontece todo dia. Eu me lembro de ver isso acontecer, sei lá, nessa situação que eu te mencionei e o que eu estou me lembrando agora foi a única, beleza? Nesse nível de estresse. Então, é isso, é isso que você tem que olhar em mente. Então, nunca se atraia demais para uma rentabilidade expressivamente positiva, porque essa rentabilidade expressivamente positiva vem com alavancagem, beleza? Então, esse foi o nosso quadro Pergunte ao Bona de hoje. Se você quiser que eu responda a sua dúvida, coloque aqui na área de comentários desse vídeo mesmo, que eu sempre vou olhar todas e selecionar algumas. Lembre da hashtag, porque aí eu filtro e aí eu posso escolher a sua pergunta. Beleza? Então, não esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e entrar no blog de valor.com.br para cadastrar o seu e-mail e receber também meus e-mails diretamente com novas orientações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.